Bom, todo o senhor voltou pra receber esse bonitão aqui, que é uma grande promessa na nossa música, aliás, ótima música. Ele é meio rouquinho, e essa rouquidão dele é que torna sua voz inconfundível. E a leveza ao interpretar cada canção. Ele tem papel principal nas conquistas e cada vez mais se consolidam na vida dele. Bom, ele tem influência de bandas como Maroon 5, Coldplay, e ele adora falar de amor. Sabe quem ele é? Pedro Tomé. E há, e quase ninguém vê, e quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver. E há, e quase ninguém vê. E sai sem eu dizer. E tem mais do que te mostro, não escondo o quanto eu gosto de você. E o coração dispara, tropeça quase para, me encaixa no teu cheiro, e a luz deixa inteiro. E eu amei te ver, eu amei te ver. E eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver E quase ninguém vê E quanto mais aumenta a graça Mas o tempo passa por você Sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro Não escondo o quanto eu gosto de você E o coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro E eu amei te ver 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 E eu amei te ver E eu amei te ver E eu amei te ver Pedro, obrigado por ter vindo. Obrigado, Will. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui. Tiago York. Gostou? Bom, mas isso aí é um grande sucesso. Além dele, tem algum tratista que você gosta de homenagear? Cara, eu gosto, eu sou bem eclético. Eu gosto muito, vou de tudo. Lô Santana, Ana Vitória. Tá chegando aqui ao Smith, que é muito boa também. Muita galera, eu gosto de inovar bastante. Olha, todos eles já estiveram aqui no programa. Foi uma honra pra mim estar aqui hoje. Claro. Eu sei que você começou a compor, anda muito cedinho. Você tinha treze anos. Treze. Eu acho que a fase da criação é a melhor de todas. Quando você tá fazendo a música, quando você entra no estúdio. Sabe, o resto aí, não digo que é irrelevante, mas essas são as melhores cores da nossa vida. Pra você, o que é escrever uma canção? É conseguir colocar pra fora o que eu tô sentindo. Eu sou muito, sempre tomei muita dor. Às vezes alguém brigava comigo e eu guardava aquilo pra mim e eu não sabia como que eu ia me expressar. Eu não conseguia retrucar e ser sem educação. Mas aí, eu fui guardando aquilo pra mim, desilusão amorosa, essas coisas, briga, todo mundo. Porra, pra minha mãe, eu fiz uma música pra ela e cantei no Dia das Mães. Lindo. Então, porra, a hora que eu cantei, ela chorou, mas eu não conseguia falar aquilo pra ela. Então, a composição me ajudou muito a mostrar, às vezes, o que eu queria passar pras pessoas, mas não conseguia. Olha, ninguém vai dizer de você melhor que você mesmo, né? Isso é claro. Se eu puder dizer em termos de uma canção, aí você lá. Tá vendo? Sim. Bacana. Você acha que hoje em dia a internet facilitou essa história de você veicular ou de fazer música ou não? Não, facilitou muito. Eu mesmo posto no YouTube já tem 10 anos. Você pega até em vídeo meu antigo, eu tinha 14 anos. Então, me abriu muita porta. Eu postava com frequência e parei e voltei, mas foi uma decisão muito importante minha continuar na internet, porque ela me abriu a sua porta. Eu tive a oportunidade de mostrar meu trabalho pra galera que tá no Nordeste, que pra mim era muito difícil. Como que eu ia fazer chegar isso? Com disco. É, então. Com disco. E não tem mais disco. E como eu não tinha essa oportunidade, então a internet abriu e abre até hoje pra todo mundo. Pô, se você tem um assunto legal, você fala, eu quero falar sobre isso na internet, é muito bom. E pra música é muito mais ainda. É mais democrático, sem dúvida. Sim. Mas é muito mais difícil pra nós músicos. Muito. Porque a gente perde, né? Você tinha antigamente a gravadora, fazia tudo pra você. Ninguém tinha assessor de empresa. Tudo. A gravadora fazia tudo pra gente, né? Hoje a gente tem que se virar. E mais, tem que ser milionário pra fazer sucesso hoje. Você sabe, tudo é pago. Tem que ter, tudo é pago. Não existe nada. Antigamente você vencia pelo talento, então hoje é pela grana. Bom, mas você vai vencer pelo talento. Não, estamos vencendo. É isso aí. Graças a Deus. Tanto que você vai estar em Três Lagoas agora. Sim, dia 12. Dia 12 de hoje, tá bem grande aqui. Dia 12 de agosto, tô fazendo um show em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Muito feliz. Minha cidade natal. Ah, é? Você é em Três Lagoas? Sim. Tô voltando pra lá pra fazer um show. Tô com expectativa mil. Conheço Três Lagoas. Sério? Já estive lá, fiz show lá quantas vezes, meu Deus do céu. Muito bom, né? Cidade carinhosa. Isso é muito bom de lá. Também acho. Bom, vou fazer uma coisa. Eu vou pedir que você encerre o programa pra mim. Porque a nossa noite tá tendo o toque especial do Pedro. Vai fazer mais uma pra gente. Mas amanhã, eu tô aqui às dez e meia da noite te esperando. E eu garanto mais boa surpresa, viu? Até lá. Beijo. Obrigado. Pedro, é com você. Vamos. Senta o pau. Vai ter um capotraço agora? É um capotraço. Vou fazer minha música. É você. Sou eu? Tava pra... Pode ser. Até amanhã. Até amanhã. E a minha boca seca quando eu falo com você. O corpo inteiro treme, eu não consigo esconder. Eu faço de tudo pra chamar sua atenção. Eu busco os detalhes pra ganhar seu coração. Eu procuro as palavras certas. Pra dizer que é você. E esse sorriso lindo e esse lindo olhar. Não tem nada no mundo que se possa comparar. Vinte e quatro horas eu não paro de pensar. E o meu mundo gira e sempre volta no lugar. Eu procuro as palavras certas. Pra dizer que é você. E que é você. Tudo que eu mais quero. E só Deus sabe quanta coisa eu tenho pra falar. E que é você. E o meu amor, meu anjo. E o meu coração foi feito pra você morar. E esse sorriso lindo e esse brilho no olhar. Não tem nada no mundo que se possa comparar. Vinte e quatro horas eu não paro de pensar. E o meu mundo gira e sempre volta no lugar. Eu procuro as palavras certas. Eu procuro as palavras certas. Pra dizer que é você. E o meu amor, meu anjo. E o meu amor, meu anjo. E o meu coração foi feito pra você morar. E o meu coração foi feito pra você morar. E o meu coração foi feito pra você morar. E o meu coração foi feito pra você morar.